Música Foram dois momentos com formação dos aprendizes do futuro. Esses 836 jovens que a SEDUC assumiu a responsabilidade de treiná-los nesse programa oferecido pelas sedes, estão distribuídos dentro das gerências e superintendências aqui na centralizada e nas escolas. E fazemos esse trabalho com toda alegria, porque a gente sabe o resultado que aqui ocorrerá ao final dele. Essa preocupação do governador Ronaldo Caiado e da primeira dama de formar, de capacitar os jovens, é uma das metas do governador e a gente tem muita alegria de estar trabalhando com eles. Então fizemos aqui uma dinâmica, um momento de formação, de reflexão, ambientação, respeito, ética, tudo vai ser trabalhado e temos certeza que a secretária Fátima Gavioli ficará muito orgulhosa com o produto final que será oferecido com a entrega desses jovens preparados para o futuro. Eu fui pró-jovem na época, esse projeto que muda de nome, só hoje é aprendiz do futuro. Comecei ali com 14 anos e hoje na minha trajetória eu ainda estou no estado de Goiás, trabalhando como funcionário público do estado comissionado, mas comecei a minha vida com esse projeto interessantíssimo, trazendo as crianças para o trabalho, para iniciar uma carreira e hoje é muito importante para nós aqui da Secretaria de Estado e Educação nós recebermos esses jovens que vêm com uma garra, com uma disposição muito boa. Então é muito importante para a gente hoje receber essas crianças e trabalhar com eles e eles aprenderem com a gente e a gente também aprendendo com eles. Achei um momento bem legal, onde tivemos uma dinâmica, um momento onde tivemos uma palestra, onde o Anderson contou mais sobre a trajetória dele como aprendiz, creio que vai ajudar muito na minha formação, tanto acadêmica quanto profissional, e também ter uma certa independência financeira dos meus pais, ajudar no que for necessário e também, como eu tenho um sonho de, creio que até ajudar na faculdade no futuro. Eu achei muito bom, inclusive, muito obrigado ao governador Caiado, eu estou adorando estar conhecendo novas pessoas, estar conhecendo novas atividades, assim, sabe? A gente está dando o primeiro passo para o futuro e isso é bem legal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto